A Lili está de volta, mas claro que foi bem representada pela sua sócia, a Ali, e a Lili veio junto com uma gripe, gente, está fazendo um esforço sobremano para estar aqui com a gente, não é? Estou totalmente sem voz, querendo entender, já está. Mas é sinal de que aproveitou muito a viagem. Estava ótimo, foi bem bom. Foi boa? E o que temos hoje, Lili? Hoje a gente vai mostrar os casacos, já que deu uma refrescadinha, né? A coisa é boa, né? Olha que lindo. E são os casacos leves, olha que delícia. Maravilhoso, mais maravilhoso ainda. E isso aqui são as coisinhas que eu trouxe de viagem, as novidades, olha que lenço lindo. Vai com várias cores de roupa. Olha, eu estou com cinza, ele fechou todo o meu. É esse que eu acho bonito, que ele abre e vai com qualquer roupa, né? Perfeito, adorei. Esse aqui é lindo, é um casaco básico. Olha que bonito. Olha que bonito atrás, ele tem esse cinto. Sim, ele dá uma cincurada, não é? E esse é preto, coloquei esse lenço da Toys. Olha que lindo. Esse aqui tem outras cores também, trouxe de viagem. E esse aqui tem marrom. Esse é no mesmo modelo deste, não é? O mesmo modelo. Então, eu vou mostrar as três cores. E o marinho também, olha que lindo. Olha que lindo. Os lenços da casa. O lenço, esse aqui é do Iviton, maravilhoso. E esse aqui é um chanel, olha que chique esse lenço. Olha que lindo. Olha que lindo. Que lenço maravilhoso. Maravilhoso, né? Lindíssimo, adorei. O dormido também abre qualquer roupa e comeceiro não faz aquele volume. Claro. E olha esse aqui. Olha que lindo. E tu sabe que eu acho que o lenço, ele dá aquela refinada na roupa, não é? Seja na bolsa ou no pescoço. Ele deixa a mulher chique, né? Eu acho. Olha essa jaquetinha aqui, amor. Não, essa jaqueta tá uma graça. Desfiadinha aqui, olha a cara. Sabe que eu adorei, até comentei com a Alice semana passada, eu adoro a jaqueta sem o cosse. Eu também acho que... É. E o que dizer desse lenço? Esse lenço aí... Azul clarinho com marsala. Isso aqui, gente. A gente só mostra a marca e não diz nada. É verdade. Lindo. Peguei esse lenço pra usar jaquetas, tá? Porque eu acho que esse lenço vai até pra dormir. Não, é barba. Vai até pra dormir. Esse azul bebê, tá maravilhoso. E o toque dele, né? E essa aqui ó, uma jaqueta que veio tamanho 54, tá? Então é bom. O pessoal que acha que não consegue hoje a jaqueta jeans, que é a maiorzinha. Então aqui consegue, não é, gente? Chegou hoje isso aqui. Então é ótimo pra... Aqui um terninho. Aquelas mais executivas, olha que crepe. Ai, que lindo. A calça é reta, tá? E o casaco, é um casaco bem clássico. Eu adoro rosinha com cinza. Eu acho que liga tão chique. Eu sou apaixonada por rosinha com cinza. Esse lenço também, essa manta que eu trouxe, que lindo. Olha que elegante fica. Olha que lindo esse rosa com cinza. Show. E o casaco aqui, Carmen, olha, é bem clássico. Super bem cortado. Veste muito bem pra aquela mulher que mais executiva. Que certeza. Apesar que eu adoro um blazer assim, com uma saia plissada, qualquer coisa. É verdade. Essa peça que eu adorei. Ah, essa aí é maravilhosa, né? Veste. Claro. Porque isso aqui, a gente se encontra numa peça. Ai, quem é? E você acha apoderosa, né? Olha que peça linda, gente. E vocês não tem noção como ela é gostosa de usar. Macia, né? Linda. Linda, tu imagina uma capa dessas agora. Isso aqui são os jeans que chegaram também agora. Chegaram. Olha isso aqui. Fica com o jeans. Olha aqui. Show. Show. Olha que lindos jeans, Carmen. Vou mostrar todos rapidinho. Em outro dia a gente faz umas combinações, tá? Esse aqui é tipo uma legzinha. Aquelas mais... Bem básico. Veste muito bem. Esse aqui é um tradicional. Mas pensam que não tem rasgado? Tem os levemente rasgadinhos, né? Ó, lindos. Fica com uma lavagem linda, não é? Isso aqui não fica aparecendo a perna, é só um faz de conta. Porque a maioria não gosta, sabe? Aqui também, ó, é levemente rasgadinho. Só pra dar uma modernidade, eu acho que fica bem interessante a roupa. Mas será que elas pensam que é só isso que tem aqui? Claro que não, né? Tem muito mais, né? E essa aqui é a mais rasgadinha. Olha que linda. Essa é a última? Essa é a última. E a gente quer todo mundo aqui na Uber que fica no 24 de outubro, do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora, do 44 ao 54, que é uma roupa bacana, o lugar é aqui.